Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada Que notícias você tem pra me dizer? Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer Olha, meu amigo, eu vou te contar Estou tão triste, me perdoa se eu chorar Quem eu tanto amava agora não está mais comigo Só Deus sabe onde ela andará E eu te digo, não sei o motivo Só sei que ela acabou comigo Mas não liga e ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te provocar Será que ela vai voltar? Mas não liga e ela vai voltar Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de saber Mas não liga e ela vai voltar Será que ela vai voltar? Será que ela ainda vai te procurar Será que ela ainda vai te procurar Mas não liga e ela vai voltar? Mas não liga e ela vai voltar Mas não liga e ela vai voltar Ela ainda vai te procurar Mas não liga e ela vai voltar Mas não liga e ela vai voltar Mas não liga e ela vai voltar Mas não liga e ela vai voltar